Aplausos 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 Ok, ok Aplausos Vai começar 5, 4, 3, 2, 1 Aplausos 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 Eeeêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Clemente do forró, estamos no ar pela rádio. Brasil brasileiro, a raiz de 770 noeda é, a rádio é chato, porra. Capas ouvintes da menina São Paulo Lestina, hoje 24 de junho, 974, noite de acendeira que desejou, não é dia de reza, mas tenho rezado, visitando o Clemente do forró. Vixe, que eu estou todo arremiado, é muito bom dar uma cama e escrever uma cor que derra no programa que é brinco do forró. O programa é pra almoçada. Eu estou muito emocionado, nunca pensei na minha vida em que eu vivia este dia, eu, um menino fora de canadinha da seta, ser agraciado com a presença desses reis na nossa música de raiz, ó. Bom, agora eu vou chamar o rei do maior, Luiz Gonzaga. Arraninha do chachado, Mariveu. Opa, gente, eles são uma loucura da nossa gente. É verdade, a gente está muito emocionada, tem verdade que receber esses cantores aqui na minha rádio, é uma verdadeira oposição. Sim. Ó, Clemente, a senhora a gente está muito feliz de estar aqui e a gente queria dizer que trouxe pra você todos os meus caras de gratidão. Por tudo que você fez e faz, não só pela música atenta do Nordeste, como pelo seu povo. Porque, Clemente, a nossa luta contra as músicas estrangeiras é muito grande, é esse tal de negueguerir, da voz em mata, esses cabelos da peste perejã, esses cabelos de esticula fina, né? Ixi, Mariveu. Pensei pela luta, mestre Luandice. Olha, sobretudo, parte da boca de missas saias e é para viver. É, é muito preconceito. Então, aqui, Mariveu, esta provoca a escola, gente. Uma mulher à frente do seu templo das mãos. Andesco, nós estamos aqui pra procurar dizer, trazemos isso aí na escola do Cacá, de Cacá, do Pati Marcis. Só tem cada um. De um nó, né? Tá? O Brantela Clemente, que está lá, tentando-se exclusivo das... Cachaças caroínas, aquelas pessoas e aquelas meninas. Cacá, do Pati Marcis. Cacá, do Pati Marcis. E a minha empresa, eu vou aposentar mais e eu vou apresentar... Produto, hoje é o nosso rádio, o caralho de Joazim. Oxente, eu não sou de Joazim, eu sou de Petrolina. E antes de mestre, no outro dia mais, seu palco é o futebol e no caos. Vamos lá! Vamos te mostrar, meu Deus. Quem quer forrar, vai aí! Olha, o que vem já, vem já, vem já, vem já, vem já, vem já, vem já! Amém. Next de Saya, vem já, vem já, vem já, vem já! Vamos lá! Boa! Ilha da sua istatavia! É uma linda, vem já, vem já, vem já, vem já, vem já, vem já! Amém. Amém. Amém.